Nós continuamos aqui na feira de cursos e profissões, uma feira de ideias para o seu futuro no complexo da UFPR aqui em Piracuara. E nesse espaço que nós estamos agora, a universidade recebe os professores da rede municipal e estadual de ensino, enquanto os estudantes estão lá dentro da feira visitando. É um espaço para abrir diálogo, para conversar com esses professores. Está aqui a professora Vilma. Professora, qual é a aceitação que esses estudantes estão tendo, que os seus alunos estão tendo, muita expectativa para essa visita? Muita expectativa. Eles estão gostando muito e achando muito proveitoso. Agora, professora, você sabe que esse espaço que nós fizemos aqui é uma ideia que a universidade teve para que essa feira não seja proveitosa só para os alunos, mas também para vocês, professores. Então, eu vou fazer o seguinte, deixa eu convidar aqui o nosso pró-reitor, professor Barra. Por gentileza, o professor Barra é o nosso pró-reitor de graduação. Estou aqui conversando com a professora Vilma. Professora Vilma, professor Barra apresentando. Ela gostaria de saber, ela trouxe os alunos para serem aqui informados sobre as oportunidades que a universidade tem para eles, mas nós também temos oportunidades para professores, não é isso, professor Barra? Claro, não, a gente já devia muitos anos, nós estamos na 17ª edição dessa feira e a sala dos professores aqui ainda é uma conquista recente, mas tem sido feito com muito carinho, com muita dedicação, viu Vilma? Porque o trabalho que vocês fazem de trazer os estudantes aqui para a nossa feira é fundamental. Vocês que fazem no dia a dia, que motivam os alunos, que mostram para eles que tem uma oportunidade de formação no final do ensino médio, o que é tão difícil hoje com a juventude, que eles trabalhem com a ideia de futuro, e isso, se vocês não fizerem esse trabalho o ano inteiro, a nossa feira não funciona. Ela funciona com esse entusiasmo que eles chegam aqui e para nós da UFPR é fundamental. Isso é a nossa vitalidade, a nossa força de vitalidade é essa juventude desses alunos que chegam aqui. A gente preparou, Vilma, esse material para que vocês pudessem, os professores ao chegar aqui, não só serem recebidos com muito conforto, mas também serem recebidos com informações relevantes para a carreira de vocês. Porque a universidade não só oferece para esses jovens a oportunidade, mas também para os que já se formaram na graduação. A gente tem pós-graduação, a gente tem projetos de extensão que são voltados à formação dos professores, e temos programas que são ligados à graduação nos cursos de licenciatura, que precisamos da parceria dos professores das escolas para que eles funcionem, o PIBID, o PARFOR. Então, aqui nós apresentamos, nessa publicação, todas essas oportunidades. E olha que a gente se surpreendeu. Quando a gente foi fazer esse levantamento, a gente viu que a UFPR fazia muito mais do que a gente conseguia expor cotidianamente. Então, a sala também serviu como uma forma de a gente aglutinar todas essas ações. A gente espera dar sequência a isso nos próximos anos. Mas contamos com o prestígio de vocês. Com certeza! A gente também, o nosso serviço também fica... E para os nossos alunos está sendo excelente, porque para eles é a ponte, para eles chegarem até aqui. Porque às vezes estão distantes, nós estamos tão distantes daqui, e para eles é um conhecimento muito grande. Sim, não, aqui é uma oportunidade ímpar, né? Agora, Vilma, você fazia ideia que você também teria oportunidades para você como professor aqui nessa feira? Olha, não tanto quanto ele falou, né? Um pouquinho. Fazia ideia, sim. Bom, agora, eles têm ali bastante coisa para conversar. Eu vou deixar aqui a Vilma conversando com o professor Barra. Agora, você que de repente está querendo fazer uma visitação, nessa quinta e sexta-feira a visitação está aberta apenas para as escolas. São visitas agendadas, mas no sábado e no domingo a feira está aberta para todo o público. A entrada é gratuita aqui no Complexo da UFPR, em Piracuara. Funcionamento das nove da manhã às seis da tarde, no sábado, e das nove da manhã às quatro da tarde, no domingo. Ficou curioso? Pode vir para cá, que com certeza aqui você encontra o seu futuro profissional.